E aí galera, vocês podem ver mais um vídeo do canal, e hoje vamos ver o canal do Freddy, né? É isso aí, é muito bonito, eu tenho isso aqui, não é? É isso aí, é um parado aqui. Então vamos lá, primeiro. Como é que está aqui, eu tenho uma jogada também, eu tenho uma jogada, eu tenho uma jogada, eu tenho uma jogada, eu tenho uma jogada, eu tenho uma jogada. Só esperando o The Bug, aí eu tô preguiça. E é lá, peraí, eu tenho que fazer isso daqui. E lá, e lá. Para o jogo, tô gravando bem daqui, tem uma carga não? Ah tá, agora sim. Saber lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não te pude, não te pude, pelo amor de Deus, eu tô querendo jogar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.